E aí, meu nome é Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Mortal Kombat 11. E, bom, como vocês viram aí, vamos tentar se sair bem no online, tá? Eu já joguei algumas partidinhas aqui, entendeu? Ah, opa, 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 pera, pera, volta, volta. Mas antes, antes, pera aí que eu estou perdido, custo mais. Vamos já customizar o nosso Scorpion aqui? Ai, vamos já deixar ele pronto, né? Vamos aqui, ó, Scorpion, porque eu pretendo jogar com o Scorpion nesse vídeo de online. Ah, tá. Ah, ok, o ícone da variação. Ah, eu gostei desse aqui, vai ser esse aqui mesmo. Ó, dá pra editar o nome, pera aí, deixa eu ver o nome da minha variação, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Bom, vamos escolher a skin primeiro, porque eu acho que é melhor. Nossa, gente, eu vi vários vídeos e eu gostei muito dessa. Essa aqui de Hansu Hasashi é incrível. Ele, tipo, meio que humano, entendeu? Sem os olhos brancos. Vamos colocar essa aqui. É bem da hora. Espada. Hum, vamos ver. Ah, eu gostei mais dessa aqui, é muito mais da hora. Ok. Spears. Britney Spears? Oi? Ah, meu Deus. Eu vou colocar essa aqui pra combinar com o nosso ícone de... De... como é que chama? De variação. Também porque é mais da hora também. E agora? O que temos mais pra mudar? As intros, né? Bom, eu já vi as duas, eu vou colocar essa aqui, tá? Ah. Ok, vai ser essa mesmo. E... Vai ser essa aqui mesmo. Tá, habilidades. Vamos ver. Habilidades, eu acho que eu já sei qual que eu vou colocar. Esse aqui. Que é aquele que dá... Aquela girada, sabe? Com a corrente. Demon Dash, esse aqui também é bom. Ah, e é só isso mesmo, porque esse aqui ocupa dois slots, então vai ser só isso mesmo. Pronto. Prontinho, nosso Scorpion está pronto. Olha isso. Meu Deus, que incrível. Tá pronto. Pronto, agora vamos lá pro online. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Vamos apanhar um pouco. Eu tenho certeza que eu vou apanhar, gente. Nossa senhora, eu não tô jogando bem ainda, entendeu? Nem sei quantas partidas eu venci, ó. Acho que eu já venci umas... Oito? Sete? Não sei. Ok, vamos lá. Flyers, man. Nossa, é a primeira vez dele. Ele tem zero wins. Ai, eu tenho nove wins. Ok. Ai, meu Deus. Ai, ele... Nossa, eles não aceitam. Eles não aceitam, acho que é por causa da quantidade que a gente já ganhou. Acha que é bom, mas eu não tô bom, gente. Eu tô um cocôzinho. Vai, por favor, Jimmy. Aí, nossa, ele tá nível nove. Meu Deus. 112. Não, esse aí já deve ter... Não, esse aí deve ter jogado o Stress Test. Bem antes. Certeza. Vamos com o Scorpion, né? Scorpion. Come on. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ele tá muito... Eu vou apanhar muito. Gente, se eu apanhar... O que é isso? Bugou. Ok. Bugou. Ele é normal. É o beta ainda, né? Bom, se esse cara foi muito bom, eu vou passar pro próprio. Meu Deus, o Cabal tá incrível, né? Nossa, esse negócio ali de escapar... Ah, que isso? Falta Blue, meu Deus. É bom demais, é bom demais. Que isso? Olha isso. Não, ele tá muito... Gente, e olha que o Cabal... O Cabal foi colocado hoje no jogo. Como é que esse cara sabe todas as coisas aí? Nem no teste online que tava com... Ah, não, ah, não. Nem no teste online tinha ele. Como é que ele sabe fazer tudo isso, gente? Não, eu vou precisar olhar algumas coisinhas aí. O ruim é que não dá pra marcar. Não dá pra marcar na tela. Não, tá demais. Ah não Não Falta voo, falta voo Pera, eu vou tentar dar falta Nossa senhora Não, o do Cabal não tem chance De pegar no Scorpion Se ele dá ao mesmo tempo Nossa senhora Que horrível, horrível Eu fui horrível Ok, Fatality, perfeita, vamos lá Fatality é muito bom Cabal vence Ok Amigo, desculpa, mas Próximo oponente Isso é muito bom Aí, ok Vanilla Vanillias Vamos lá Ah, eu não vi quantas vitórias ele tinha Ok, vamos lá Scorpion Jade Jade Shang Tsung Island Ruins Gente, a Jade tem umas roupas muito da hora Nossa, eu tô no nível 1 Nossa, ele tá no nível 6 Meu Deus Como é que passa de nível tão rápido assim, gente? Round 1 Florent Ei, 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 ei Tá, parece que é viciado Ah, não Ok Não Não Gente, esse negócio de Fatal Blow Realmente deixou o jogo Meio que um pouco cagado, entendeu? Porque realmente Você pode só fazer no final, mas Quando chega no final da vida Você tem que tomar muito cuidado Principalmente se você tiver com a mesma quantidade de vida dele Um dos dois vai ganhar se acertar o Fatal Blow Isso que é o ruim Ai, pelo amor de Deus Eu fico aqui Vai, 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 vai Não é possível Vá, vai Eu fico aqui Vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não é possível! Nossa, que ridículo! Fatalidade! Jade vence! Ronda 1, lutem! Ah, que merda! Foi muito sem querer aquilo ali! Ronda 2, lutem! Não! 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 Que? Ah, olha aí! Ok, ok, ok! Calma, 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 calma! Final round, fight! Gente, eu preciso muito saber fazer combo aqui! Não! 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 Ela não vai matar, ok! É só dar um secuzinho e morreu! Aí, olha! Tô com Fatal Blow! Perfeito! Meu Deus! Meu Deus, até saiu! Até caiu o jogo! Ah, não é possível isso! Tá, perdi! Nossa, gente que... Ela foi muito cagada! Pelo amor de Deus! Que isso! Tá, vamos lá, Prince! Ué! Gente, que povo chato fica com a mania de... De não aceitar! Aí, Brazy! Vamos lá! Ah! Jesus! Vai! Por favor! Por favor, vai! Volo! Volo 1102! Vamos lá! Vai, vai! Aceita! Please! Deus mio! Zeros! Vai! Please! Aí! Nossa! Vamos lá! Escorpião! 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 Qual é uma força especial? Shang Tsung! Ruins de Isla! Ok! Ronda 1! Fala! Oh meu Deus! Que? Não! Eu escolhi a variação errada! Ou não! O que que tá acontecendo? Gente! Quem sou eu? Oxi! Eu não sou dessa cor! Ah! Gente! Eu não sou dessa cor! Eu não sou dessa cor! Não sei o que aconteceu! Eu não escolhi essa cor do meu bonequinho! Que estranho! Eu não sei porque mudou! Round 2! Fala! Ah! É porque ele tá com a mesma skin! Disfarça gente! Disfarça! Disfarça! O que tem um problema? Não! 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 É porque você tem uma cor do meu bonequinho! Não! 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 Nossa, essa parte daqui eu fui bem. Eu não sei se o cara era pior que eu, mas... Bom, pessoal, então é com essa vitória que eu vou encerrando esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você é novo ou nova, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, que a gente vai ter mais vídeos de Mortal Kombat aqui no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri